E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Eu creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Eu creio que tu és a cura E acalma o teu pensar E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Senhor, eu creio em Ti Que faz isso hoje Creio que Tu és a cura Creio que é tudo para mim Eu creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Creio que não há outro igual a Ti Nada é impossível para mim Mais alto, vamos declarar Nada, nada é impossível Nada é impossível para mim Desde o meu mundo em Tuas mãos Nada é impossível para mim Nada é impossível Eu creio que não há outro igual a Ti Creio que não há outro igual a Ti Tenho o meu mundo em Tuas mãos Tenho o que Tu és a cura Creio que não há outro igual a Ti Creio que não há outro igual a Ti Creio que não há outro igual a Ti Com fé Com fé Jesus, Jesus, eu preciso de Ti Não há, não há, não há Não há outro igual a Ti Jesus, Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível Você precisa ter fé para declarar as suas palavras Nada é impossível Eu tenho o meu mundo em Tuas mãos 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 de Ti.